Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, então, nós trabalharemos com o gênero notícia no capítulo 15 do livro. Inicialmente, eu vou retomar com vocês os principais aspectos relacionados a esse gênero. Eu já trabalhei com vocês na aula passada, porém, eu vou, então, fazer uma rápida retomada sobre esses pontos. É um gênero jornalístico que divulga fatos, esses fatos podem ser políticos, sociais, culturais e econômicos, de interesse coletivo e que causem um certo impacto. Circula em jornais, revistas, internet, noticiários de TV e rádio. A notícia publicada em jornal é mais detalhada. O foco é atrair a atenção do público, apresentá-lo com clareza e objetividade confere credibilidade à matéria, ou seja, fato de colocar as informações de maneira clara, de forma objetiva, faz com que as pessoas tenham uma maior credibilidade em relação ao que está sendo veiculado. O jornalista não deve emitir a sua opinião, mas, às vezes, a deixa transparecer. Dependendo da maneira como ele elabora essa notícia, ele acaba deixando implícito o modo de pensar dele. O emprego da norma padrão, porém, sem que isso seja de forma muito sofisticada, com termos difíceis, para que o leitor possa compreender aquilo que está sendo apresentado. Assim como vários outros gêneros textuais, a notícia segue uma determinada estrutura. Então, ela possui alguns elementos que devem estar presentes em sua estruturação. O primeiro elemento que nós precisamos entender e que é importante na questão da estruturação da notícia é o título. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos três enunciados que exemplificam essa parte da notícia, que é o título. Crianças pedem o fim da poluição. Empresa é acusada de poluir rio. Estudo diz que casca de banana pode descontaminar águas poluídas. Então, aqui nós temos, como eu já falei, três enunciados que são títulos de notícias. E para que um enunciado, então, seja considerado, ele seja colocado como título, ele precisa levar alguns aspectos em conta. Por quê? Ele tem importância fundamental, pois atrai o leitor, instigando-o a ler a matéria toda. Boa parte dos leitores se fixam apenas ou principalmente nas imagens e nos títulos, por isso ele precisa ser chamativo. A sua forma de elaboração, ela precisa ser chamativa. Ainda, para que seja possível produzir um bom título, é necessário criatividade para reunir em uma única frase a essência de toda matéria. Ou seja, aquilo que é o fundamental, aquilo que é o principal e assim abordar o aspecto mais específico do assunto. Cuidados necessários, então, evitar formular títulos que não estejam diretamente relacionados com a notícia, pois o leitor está interessado em saber o que aconteceu. Então, sempre de acordo com aquilo que a notícia apresenta. Não empregar ponto de interrogação, pois a intenção da notícia é esclarecer e não gerar dúvidas, fazer perguntas nem questionamentos. Não usar títulos usando numerais. Se o uso for necessário, deve-se escrever por extenso. Usar verbos no presente do indicativo. Esse recurso, então, aproxima o leitor do fato apresentado. Esse aspecto até foi trabalhado em uma das questões, quando nós analisamos uma notícia. Por que é que o verbo precisa ser colocado no presente do indicativo? Porque é um recurso utilizado para aproximar o leitor do fato apresentado. O outro aspecto é a linha fina ou subtítulo. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos Frigorífico é acusado de poluir rio Itacaiunas, no Pará. Título. E embaixo, que está aqui com destaque, População reclama do derramamento de um líquido escuro e com ardor forte. Empresa, que também tem um cultume, nega. Então, a linha fina ou subtítulo é opcional, ou seja, não é necessário, não é obrigatório o seu uso. Facilita o entendimento do leitor. Amplia as informações do título e também não deve apresentar ponto final. Então, esses são os aspectos relacionados à linha fina ou subtítulo, que vem logo abaixo do título. O olho é um trecho do texto colocado em posição de destaque na página. Então, aqui, para exemplificar, nós temos uma matéria ou uma notícia, Crianças pedem o fim da poluição. E até aqui, a parte que corresponde à notícia, nós não conseguimos visualizar. Por quê? Porque o nosso foco é o entendimento do que é o olho na notícia. Como vocês podem ver aqui, nós temos um trecho do próprio texto que está em posição de destaque na página. E essa parte, então, como vocês podem ver aqui, está colocada entre aspas. No caso, devemos assegurar a harmonia entre o homem e a natureza para garantirmos um futuro para nós. Como vocês podem ver também, ele está com uma fonte diferente do restante do texto. Cuidar da natureza é muito simples. Basta nos colocarmos no lugar dela para sabermos se o que fazemos com ela é certo ou errado. Então, aqui também, da mesma forma, está em posição de destaque em relação ao resto do texto, com uma fonte diferente também, aqui no seu formato e também o tamanho da folha. Então, aqui nós temos esse texto que é chamado, então, de olho. Ele aparece em outra cor, com fonte ou tamanho diferente do restante da matéria, para ganhar visibilidade, ou seja, para chamar também a atenção de quem lê a notícia. É opcional, ou seja, não é obrigatório que ele esteja presente em uma notícia e pode ser encontrado também em outros gêneros jornalísticos, como entrevistas e reportagens. É muito comum, geralmente, quando se tem a apresentação de uma entrevista, alguns trechos que foram ditos pela pessoa entrevistada acabam sendo colocados em posição de destaque e utiliza-se, então, esse recurso chamado olho. O próximo aspecto que estrutura a notícia é o lead, que é uma forma aportuguesada do termo lead, que significa conduzir. Ele corresponde ao primeiro parágrafo da notícia, deve introduzir o texto, prender a atenção do leitor e lhe oferecer uma noção geral do que está prestes a ler. Isso significa que no primeiro parágrafo, o leitor precisa encontrar as principais informações que estão sendo apresentadas no decorrer da notícia. Ele deve ser conciso apresentar no máximo de cinco a sete linhas. Então, isso tudo no primeiro parágrafo. E deve responder às seis questões fundamentais, que são o que, quem, o quando, onde, como e porquê. Então, aqui, essa forma, então, chamada de lead, é o primeiro parágrafo da notícia, que vai introduzir o texto, prender a atenção do leitor, oferecer uma noção geral. Não deve ultrapassar sete linhas. O ideal é de que ele tenha entre cinco e sete linhas e responder a essas seis questões fundamentais que nós temos aqui. A tarefa referente à aula de hoje, exercícios 8 da página 300, 9 e 10 da página 301, 11 da página 302, e a atividade que é necessário postar no AVA, o exercício 10 da página 301. E por hoje era só, e até a próxima aula.